Backup via transporte de terceiros. Backup via transporte de terceiros é quando você monta um pop lá longe. Sei lá, você esticou uma fibra de 10 quilômetros. Montou um pop... É aquele caso que você falou no outro podcast de Campo Grande. De Campo Grande. Utilizar o transporte de outro... Mas lá não foi backup. Lá foi tudo. Porque eu levei o link, eu comprei o link do transporte. Eu comprei dois transportes. Mas existe o caso em que você leva uma fibra flat e chega no final, você contrata um transporte como backup. Ou banda larga. Também já fiz na banda larga. Tem muita gente que vai dizer que não é ético, que não pode, não sei o quê. Fiz, funciona. É considerado um gato? Não. Gatilhozinho. Não é gato, não é gato. É um gato, gatilho que eu digo de uma emendazinha. Se é ilegal, talvez contratualmente. Mas não chega a ser um crime. Crime não é. Crime não é. Crime não é. Talvez seja, como é que é, uma quebra de contrato. Talvez o contrato não permita fazer isso? É dúbio, é dúbio. Há dúvidas. Então, na dúvida, eu não tenho nada a ver com isso. Tá com isso, mano? Igor? 磯